Compre agora mesmo as suas maquiagens Aqui temos de tudo, tem base, tem blush, pó compacto, paleta de sombras Tudo isso por uma oferta exclusiva de R$278,99 Que você pode parcelar em 12 vezes de R$28,79 Aproveite, as primeiras 15 pessoas que ligarem vão levar de graça esse demaquilante acabando Mas é de graça, você precisa ligar Poxa, bem que eu queria Prima, me empresta uma grana? Dinheiro pra comprar maquiagem tu tem, né? Mas o meu daizão que é bom, nada Que dinheiro pra comprar maquiagem aqui, mulher? Do que você tá falando? Isso aqui eu aprendi tudo no vídeo daqui Não Sim? Não Sim Não Preciso disso na minha vida Mas e aí? Vai me emprestar aquele din dinzinho que eu pedi? Ah, não Sai daqui Fogada Oi, cara de boi Adivinha qual é o vídeo de hoje? Vocês já sabem por que isso tá escrito aqui, né? Então não precisa falar nada Quente de maquiagem, porque eu não vou falar mesmo, porque eu não sou obrigada a nada Como vocês deram muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas joinhas no último vídeo Eu tentei fazer algo mais especial assim Tentei fazer algumas coisinhas mais criativas, umas coisas mais diferentes Que vocês me pediram bastante Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse vídeo Por isso já deem joinha aqui embaixo Se esse vídeo aqui atingir 35 mil curtidas Eu já começo a fazer um próximo vídeo de kit de maquiagem Se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui E comentem aqui embaixo o que vocês querem que eu faça no próximo vídeo Também deem sugestões de outros vídeos, de outras coisas também Porque eu tô lendo aí, ó Tô de olho em tudo que vocês estão escrevendo aí Vamos nessa! A primeira receitinha de hoje Já é de como você fazer um gloss labial Muito, 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 muito hidratante Pra isso você vai precisar de óleo de coco Um pouquinho de pomada de bumbum de neném Pode ser de qualquer marca Menos Bepantol E aí você vai raspar um pouquinho de um batom que você queira Que fique naquela corzinha do seu gloss Eu peguei esse rosinha porque eu acho fofo E aí você vai derreter tudo em cima da colherinha E você vai mexer, 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 mexer Conforme ele vai derretendo você vai mexendo mais Até que tudo se misture e fique uma cor bem homogênea Depois disso é só você colocar dentro do potinho Que você vai usar o seu gloss pra toda a vida Esperar ele secar, mas ele não vai secar muito Porque como eu disse ele é um gloss E passar na boca E gente, acreditem De todos os hidratantes de boca que eu fiz aqui no canal Esse é o Mais Power Eu já dei várias dicas aqui no canal De como reaproveitar o potinho de esmalte E muita gente perguntou como eu faço pra limpar esse potinho Então eu vou mostrar pra vocês aqui Porque daqui a pouco vamos ter uma receitinha Que nós vamos usar ele sim Pra isso você vai tirar todo o esmalte que ainda tenha no seu potinho Eu tô usando esse aqui porque ele já tá vencido E aí você vai colocar um pouquinho de removedor de esmalte dentro Mais ou menos um terço do potinho Vai fechar e vai chacoalhar, 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 chacoalhar Você já vai começar a notar que o esmalte que tá lá dentro Vai ficar bem líquido Aí é só você tirar esse líquido de dentro E fazer a mesma coisa de novo Coloca um pouquinho de acetona ou removedor de esmalte E chacoalhe, chacoalhe, chacoalhe Se for preciso você vai fazer isso uma terceira vez Até que você veja que o potinho está totalmente limpo Você pode também pegar o pincelzinho do seu esmalte E ir girando ele dentro do potinho Pra tirar qualquer manchinha que seja grudadinha nas laterais Aí você enxágua bem o seu potinho Pra tirar o removedor de esmalte E aí você arranca aquele plástico que fica fora do potinho Pra ele ficar bem bonitinho E você pode limpá-lo lá fora com o removedor de esmalte também Não se esqueça de limpar também todo o pincel Desde aquela parte onde você enrosca no potinho Até a parte dos fiozinhos E pronto, separe que daqui a pouco a gente vai usar ele Essa ideia eu vi no vídeo da Bruna Armel Eu achei bem interessante E resolvi criar a minha própria versão Pra isso eu vou pegar um pouquinho de pó Você pode usar pó compacto Mas eu tô usando esse soltinho aí É o que você tiver na sua casa E vai pegar sombras coloridas Da cor que você quiser fazer os seus iluminadores Como eu quero fazer algo meio arco-íris Eu vou usar esse douradinho Do primeiro Que eu quero que seja as bolinhas de maior quantidade Depois disso eu vou fazer um cor de rosa Um verde Um azul E um roxinho Bem unicórnio, né? Agora você vai pegar uma sombra branca Cintilante É importante você usar todas as sombras dessa receita Cintilantes E vai colocar um pouquinho em cada um dos potinhos Se você tiver alguma sombra pigmento Alguma asa de borboleta Alguma coisa super, super, super brilhosa na sua casa Mistura também Agora você vai pegar um pouquinho de álcool É importante você ir colocando bem aos pouquinhos mesmo Porque ele tem que ficar numa consistência de massinha Não pode ficar muito líquido Senão não dá certo Se você ver que precisa colocar um pouquinho mais de álcool Você vai colocando devagarinho Quando ele ficar nessa consistência aí Que ele tá durinho e você consegue modelar Você vai fazer pequenas bolinhas com o dedo E vai colocar em cima do papel toalha E deixar secar Eu deixei mais ou menos de um dia pro outro Coloquei no potinho E tcharam! Agora sim vamos usar o nosso potinho de esmalte Pra isso pegue uma base E coloque mais ou menos até a metade do potinho O jeito mais fácil de você colocar É não colocar direto no potinho É você passar no seu dedo Levar até a metade Você não pode tampar aquele buraquinho Senão a base não vai entrar lá dentro Aí você dá a batidinha E ela vai entrar bem facinho A parte do pó eu vou fazer separado E depois eu coloco Porque fica muito mais fácil Eu tô usando um pouco de talco E um pouco de pó compacto Aí eu fiz um funilzinho com folha sulfite E joguei tudo lá pra dentro Depois disso é só você misturar Misturar, misturar, misturar Muito bem Não pode ficar resíduo de pó não Tem que ficar bem misturadinho E aí é só você usar Gente, esse corretivo é muito bom De verdade Sabe quando aquele teu delineador em gel Fica cego Dura igual uma pedra Não transfere mais? Não funciona mais? O que você faz? Joga fora? Não, 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 não Não tem como jogar fora Eu vou mostrar pra vocês Como recuperar o seu delineador Pra isso você vai pegar um potinho Com água morna Vai colocar uma quantidade de água Que não cubra o potinho Não pode entrar água Dentro do delineador Senão estraga Vai colocar ele lá dentro do potinho E vai tampar Vai deixar lá por alguns minutinhos E você vai ver que ele vai ficar assim Molinho Aí você vai colocar umas duas gotinhas de óleo Não pode ser muito Mas você tem que colocar Porque é ele que vai amolecer direito O seu delineador Senão depois que o delineador esfriar Ele vai voltar a ser duro Do mesmo jeito que era antes, né? Aí você mistura, mistura, mistura bem Espere ele esfriar E pronto Você terá o teu delineador em gel novinho Falando em reaproveitar Eu tava com esse sabonete líquido aqui, ó Que já tava acabando E como eu estava precisando de demaquilante Eu pensei Hum, é agora mesmo que eu vou fazer um demaquilante Então eu peguei Aproveitei esse restinho de sabonete Que tava lá dentro Coloquei um pouquinho de água Mais ou menos dois terços do potinho E o resto eu preenchi com óleo de bebê E olha só Virou um demaquilante bifásico Super bom Muito bom mesmo Pra testar Eu peguei aquelas maquiagens Que eu acho as mais difíceis De tirar com demaquilante Que é batom vermelho Delineador Máscara de cílios A prova d'água E passei o meu demaquilante Gente, ele faz essa espuminha Porque o potinho já é assim Mas se o teu não faz Não vai fazer diferença nenhuma É só você chacoalhar bem Antes de passar no algodão E olha só, gente Com uma única passadinha Ele já tirou tudinho Super aprovado Um beijo Tchau 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 Tchau